Pode me dar licença? Olá, aqui é o Hermeleno Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Você já pensou alguém virando para você e dizendo assim, nesse tom, dá licença? O que você entende? Está pedindo licença ou está chamando para briga? É bem provável que você vai se sentir agredido, alguém falando nesse tom para você. Ok, o que isso tem a ver com o nosso papo de loja, com o nosso dia a dia? O que acontece é o seguinte, é um dilema que eu encontro com muita frequência. Às vezes você conversando com a equipe, conversando com vendedores, ou mesmo com gerentes, eles me dizem assim, mas Hermeleno, eu já falo, eu já faço assim. E a questão não é exatamente o que você fala, o que você faz, mas como você faz, como você fala. Isso é tão importante porque na comunicação não é o que a gente fala que importa na verdade. O que importa é o que o outro entende, qual é a intenção que se está colocando nisso. Vou dar um exemplo prático. Existe uma pergunta mágica na venda que eu sempre sugiro aos vendedores, que a gente consegue extrair informações preciosas quando você está lidando com o cliente, que é o porquê. Mas muitos se sentem constrangidos de perguntar porque acham que é uma pergunta muito invasiva, muito agressiva. Ah, você não vai levar? Por quê? Como se o cliente fosse virar para eles assim, não é da sua conta ou qualquer coisa dessa natureza. Não é verdade? Então, ok, dependendo do tom que você colocar na pergunta, pode ser que realmente ela seja invasiva. Como esse exemplo da abertura, dá licença. É diferente de você falar, me dá licença, você pode me dar licença, ou alguma coisa assim. Um tom amigável, um tom agradável, e a pessoa vai se sentir bem, natural com o pedido. Não é verdade? A pergunta é a mesma coisa. Então, o uso do porquê, por exemplo, vai depender da maneira com que se coloca, e tantos outros fundamentos da venda, que muitos vendedores não conseguem obter resultados quando aplicam, e acham que o problema está na técnica. E, na verdade, muitas vezes está na maneira que se coloca, na maneira com que o cliente vai perceber aquilo que está sendo feito. Vou dar outro exemplo prático. Tem uma frase que nos meus treinamentos eu costumo dizer muito, e o pessoal fica assustado quando entende o que eu estou querendo dizer. A frase é a seguinte. Eu vou dizer. Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. Eu digo, e todo mundo entende. O que eu disse? Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. Agora eu vou repetir essa frase. Presta atenção. Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. O que é que você entende agora? Você vai entender que não foi eu que falei, alguém falou. Não é verdade? Só que as palavras são exatamente as mesmas. Quer ver? Vou continuar. Eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. O que você entende? Que eu posso ter insinuado alguma coisa assim, que eu não disse categoricamente. Não é verdade? Vou repetir mais uma vez. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Ou seja, talvez eu tenha falado que alguém roubou o dinheiro, não especificamente ele. Percebe? Então, vou ainda dar mais um exemplo. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que é que você entende? Ah, ele roubou alguma coisa. Mas eu não disse que foi o dinheiro. Não é? Então, as palavras são exatamente as mesmas. O que é que muda? A entonação, a intenção que eu coloco quando eu digo. E isso é que vai ser percebido por quem está me ouvindo. Não é assim? Na venda é a mesma coisa. Então, é importante que a gente entenda a técnica, o processo da venda, as perguntas de sondagem, as perguntas de fechamento, não é? Que a gente consiga executar com maestria, mas sabendo dar o tom adequado. Entendendo isso, que isso vai fazer toda a diferença na hora de um fechamento, na hora de entender o que o cliente procura, de descobrir por que o cliente não quer levar, por que ele quer dar mais uma voltinha. Conversando com o cliente, aplicando técnicas de contorno de objeção, e a gente vai fazer isso com muita habilidade. Então, é importante entender a técnica e a aplicação prática das técnicas. Porque é assim que a gente vai conseguir os resultados que a gente precisa. E isso não é só na venda, isso é no dia a dia, isso é na vida, no mundo. Concorda comigo? Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Por isso que eu digo, dependendo do tom que você coloca, da maneira que você coloca, até para pedir licença, a pessoa, de repente você pedindo licença, a pessoa pode se sentir agredida. Como eu já vi, mas eu pedi licença e o outro está bravo. Por quê? Porque entendeu que foi de maneira agressiva, foi de maneira grosseira, indelicada, e isso acaba gerando uma reação negativa. Concorda comigo? Enfim, isso é um detalhe que compõe todo um conjunto de técnicas, por exemplo, quando a gente trabalha com técnicas de vendas. E por falar nisso, se você ainda não conhece os meus cursos, eu vou pedir para colocar aqui o endereço da minha página, entra lá, dá uma olhada, eu tenho o meu curso completo de técnicas de vendas, como obter sucesso em vendas à missão, eu tenho um curso específico só de fechamento de vendas, onde eu abordo essa parte final, muita gente tem dificuldade em finalizar a venda, esse é o objetivo do curso, eu tenho um curso de liderança, como ser um líder de sucesso, eu tenho um curso completo, se você é gestor de lojas, se você é lojista, eu tenho um curso completo de gestão de lojas. Entra lá, dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai gostar, as inscrições estão todas abertas, beleza? Para mim vai ser um grande prazer, e eu te vejo por aí. Um grande abraço.